E falta menos de um mês para o Dia das Crianças, momento em que as empresas que fabricam ou vendem produtos para os pequenos deveriam comemorar. Mas neste ano, a crise tem mudado as expectativas em todo o país. Aqui na região não é diferente. A economia não está para brincadeira, não. Há alguns anos, o crescimento das vendas próximo ao Dia das Crianças era bastante significativo. Nesta loja de brinquedos, as vendas subiam até 12%. Mas com a crise por aí, este ano eles esperam crescimento de no máximo 5%. Números bem diferentes, né? Dá uma diferença grande, mas a gente pensando na situação atual, esse 5% é um índice considerável, é razoável. Se a expectativa não é das mais animadoras para as lojas, imagine para quem fabrica produtos infantis. Diferente do crescimento de anos anteriores, a indústria tenta agora sair de um período bem difícil. O consumidor final já começou a acreditar mais, os nossos lojistas, nosso cliente já está mais otimista, os movimentos das lojas já começaram, então a gente acredita numa retomada um pouco lenta, mas que o Dia das Crianças deste ano com certeza será melhor que o Dia das Crianças do ano passado. A data é uma das mais importantes do calendário. Mas com o momento difícil, os empresários estão tendo que se readequar para continuar os investimentos e atingir a recuperação nas vendas. Nós estamos trabalhando na nossa capacidade, mas nós não estamos trabalhando em regime de horas extras, não estamos fazendo contratações. Nós queremos manter o nível de emprego para este final de ano, e a gente quer, nós gostaríamos muito de voltar a contratar. Esse é o desejo do setor, desejo do industrial, em voltar a recuperar postos, trabalhos perdidos. O Dia da Criança pode ter giro na loja, podem acontecer as vendas, e isso pode vir na sequência através de novas encomendas do varejo e gerar novas possíveis contratações de pessoas, ou seja, gerar novos empregos.